Olá a todos e todas, me chamo Ivanessa Moreira, sou estudante do curso de cinema e audiovisual da UFRB, também sou vocista do programa de educação tutorial PET-Cine. O presente trabalho tem como título PET-Cinema e os Encontros PET-Experiência e Fortalecimento da Identidade PET-ana, com os autores Ivanessa Moreira, eu e Natan Luiz Gama. Sob a orientação da professora Ana Paula Nunes de Abreu, tutora do grupo PET-Cinema. Inicialmente, trarei uma contextualização sobre o PET de uma forma geral e também sobre o PET-Cinema. Este trabalho partiu de um relato de experiência do grupo PET-Cinema, principalmente dos seus autores, em Encontros PET, com foco no EBAPET 2019 e InterPET 2020. Esses eventos são importantes para uma construção coletiva, troca de experiências e de cultura. O PET foi criado em 1979, inicialmente intitulado de Programa Especial de Treinamento vinculado à CAPES. Em 1999, o PET passa por uma reestruturação, passando a se chamar Programa de Educação Tutorial, e tem sua gestão transferida para a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, SESUMEC. Em 2010, surgem novos grupos, dentre eles o PET-Cinema, idealizado pela professora Rita Lima. Ao todos, atualmente, contamos com mais de 800 grupos PETs em todo o Brasil, e ao FRB tem nove grupos PETs atuais. No FRB, temos o PET Conexão de Saberes, o PET Afirmação, o PET Permanência e Pós-Permanência, que tem suas bases focadas nas políticas afirmativas. Os grupos PETs promovem momentos de integração por meio de encontros realizados em quatro esferas, local, InterPET, estadual, EBAPET, em relação à Bahia, regional, INEPET, a exemplo do Nordeste, e INAPET, um encontro nacional. Esses encontros, eles acontecem anualmente, e são importantes para que haja um fortalecimento da identidade PETiana, e nesses encontros também existe a promoção de debates sobre assuntos que envolvem o programa e troca de experiências. Olá, eu sou o Natan, eu sou bolsoista do grupo PET Cinema da UFRB, e eu vou estar dando continuidade aqui ao trabalho. Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, a comunidade PETiana da Bahia se reuniu na UFRB, no campo de Cruz das Almas, para participar do 14º Encontro Baiano do Programa de Educação Tutorial, o EBAPET, que teve como tema 40 anos do PET, existência e resistência, em comemoração aos 40 anos do PET. Foram mais de 200 inscritos de diversos PETs da Bahia. Contamos com a participação dos PETs de Feira de Santana, Cruz das Almas, Salvador, Vitória da Conquista, e entre outros. No EBAPET 2019, o grupo PET Cinema da UFRB ficou responsável por toda a parte da comunicação, desde a criação do site até o manuseio do Instagram, que contou com mais de 177 seguidores, sendo 62% do público mulheres e 38% homens. O InterPET 2020 ocorreu nas tardes dos dias 24, 26 e 28 de agosto, e teve como tema central Universidade Pública, Covid-19 e novas desigualdades, o PET UFRB em tempos de pandemia e pós-pandemia. O evento ocorreu em formato online, em virtude da Covid-19. Mas o que esperar do amanhã? O Programa de Educação Tutorial vem sofrendo ataques diariamente, mas são 41 anos de existência e resistência, porque nós temos a necessidade de nos mobilizar para que o programa continue a existir. Existe a necessidade da sociedade conhecer o PET, porque o programa vai além dos muros da universidade. E o PET, além de estar dentro da universidade, melhorando a qualidade do ensino superior, ele também está presente na sociedade através das nossas atividades. O PET está sempre em transformação, buscando entender a educação de forma mais ampla e inclusiva. São através desses encontros que nós, PETianos e tutores, conseguimos vivenciar e compartilhar experiências nesses eventos. Por isso que é muito importante os encontros PET. E aqui eu encerro. Qualquer dúvida, vocês entram em contato pelo e-mail. Obrigada.